E aí, então, pessoal, tudo bem? Anko Helic falando. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu voltei aqui, pessoal, com The Survivalist, porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei um pouco viciado nesse jogo, sabe? Obviamente, aqui nós só raspamos a superfície do jogo. Tem muito mais coisa para ver, para fazer aqui. Vocês viram que eu acabei de construir a minha muralhazinha aqui, minha casinha, né? Isso aqui que eu achei da outra vez, eu descobri que é um baú do tesouro. Eu achei ele sem querer, né, pessoal? Nós vamos quebrar ele aqui para ver o que tem dentro, né? E vamos fazer algumas coisas que tem aqui. Porque tem muita coisa nesse jogo, pessoal, que nós não vimos ainda. Que são as dungeons, as cavernas, tem outras ilhas, né, que a gente já ficou sabendo e tal. E a demo não para por aqui. Ela tem mais coisas aí para serem feitas. Vocês podem ver ali no meu inventário que eu tenho quatro asinhas de morcego, que eu também combati com os morcegos. Dei uma brigada com eles aí e funcionou muito bem. As coisas saíram bem. E eu consegui matar os morcegos e pegar não só... Não só... Botar um fogo aqui, pessoal. Só para a gente fazer uma receita, ó. Consegui pegar não só a questão das asas, como também umas carninhas que vocês estão vendo ali. Eu vou fazer essa vitamina de frutas e eu achei interessante da outra vez. Eu não tinha berries para fazer, mas agora eu vou fazer aí para ver o quanto que ela recupera de vida e de fome, né? Falta ingredientes. O que que falta? Falta folha de palmeira. Vou pegar aqui o que eu tenho. Só que para isso eu vou ter que dropar alguma coisa antes, né, pessoal? Vou jogar essa... Apertar Z aqui, ó, na asa do morcego. Eu já vou jogar ela aqui e vou pegar a folha de palmeira, que é o que está faltando para a receita aqui. E mandar colocar lá. Dou um clique e ele começa a fazer. Não, aqui eu tenho que clicar e segurar, se eu não me engano. Pera aí. Equipar uma de ferramenta. Ah, porque ela está fora, né, pessoal? Agora vai, ó. Um clique e ele já fabrica ali para mim. Mas antes de continuar o vídeo aqui, eu gostaria de primeiro agradecer a vocês aí pela força que vocês estão dando e tal. As pessoas já entraram lá no nosso servidor do Discord. As pessoas estão curtindo a página do canal no Facebook, né? O meu Instagram ainda não está pronto, tá? Eu vou ter que fazer umas coisas nele ainda, porque eu não tenho ainda toda a estrutura dele pronta. Mas ele em breve, muito breve, vai estar pronto também. Então, Facebook, Discord, Twitter, está tudo aí funcionando com todo vapor, salvo o Instagram. Então, eu gostaria de agradecer a vocês aí, as pessoas que já entraram lá, já trocaram uma ideia, já conversamos por lá, já falamos sobre o futuro do canal, sobre conteúdo, sobre vídeo, sobre um tanto de coisa, sobre games, sobre produção de games, né? Essa conversa também já surgiu lá e foi muito legal. E outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, eu vou pedir aqui no final do vídeo e vou pedir aqui no começo do vídeo, é para que vocês acionem o sininho aí do canal. Vocês já são inscritos? Acionem o sininho para todas as notificações, né? Porque é importante para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E caso você caiu aqui sem querer no canal Don Query e não sabe muito bem o que que pega aqui, aqui é um canal de aventuras, né? Para quem já conhece, já sabe disso, mas aqui é um canal de sobrevivência e aventuras, onde eu pego os jogos aí que tem mais relevância e são mais legais para se jogar, como Don't Starve, como esse jogo que está aqui, como Seven Days to Die. Os mais relevantes de uma forma geral estão aqui no canal, já foram jogados, eu estou retornando agora com o canal e vou colocar coisa nova como esse jogo e manter a mesma linha. Vamos ter também produção de vídeo de jogos, de vídeo de jogos, eu ia falar vídeo de vídeo de jogos, pessoal. É, produção de jogos, produção de arte vetorial, produção de pixel art, isso tudo vai entrar no canal aí. Então se você não é inscrito, por favor se inscreva, aciona o sininho aí para receber as notificações do canal do Don Query, que vocês são muito bem-vindos aqui, todos são muito bem-vindos aqui, é um canal saudável, tranquilo e que a gente se diverte pra caramba, já se divertiu muito no passado e vamos começar a nos divertir cada vez mais por aqui, certo? Então vamos voltar para o joguinho aqui depois de dado o recado, eu vou explorar um pouco mais aqui, pessoal, uma coisa que eu percebi, que eu estou dando bobeira, que eu poderia já fazer apertando o R aqui, eu poderia fazer algumas coisas, como um baú. Esse baú vai ser importante para mim, para eu não ficar deixando as coisas no chão, né? Que é uma coisa horrorosa. Então eu vou pegar ali minha multiferramenta, vou sair aqui desse coisa de projeto, né? E vou lá com a minha multiferramenta e vou pedir para adicionar o material que eu já tenho e pedir para a multiferramenta para construir, né? O que que acontece? Eu vou ter um inventáriozinho a mais aí, né, pessoal? Além de só esse aqui que está aqui embaixo, eu vou ter mais alguns aí, são as bobeiras que eu estou... Que eu estou... Deu um bug ali de visualização, pessoal, não sei se vocês perceberam. Barra de espaço abre aqui, ó. E eu posso simplesmente pegar o item um a um clicando ou, se não me engano, apertando o Shift, eu levo todos, ó. Shift, eu aperto, eu levo todos. E clicando, eu somente clicando, né, eu ponho um a um. Eu vou deixar essas coisas todas aqui, salvo, se eu não me engano, a corda, as pedras, os corpos vão para lá. A grama também vai, porque eu não vou precisar dela aqui agora, nesse momento. A corda e as pedras, eles vão perceber o porquê que eu apertei o Esc aqui, pessoal, para sair. Vou coletar essas coisas que estão aqui todas espalhadas no chão. Isso aqui está um horror, né? Uma bagunça sem tamanho. E vou também colocar algumas coisas lá no baú, apertando o Shift. Com umas asas de morcego, carvão, é... Carvão, por que você não foi? Ah, foi, agora foi, pessoal. É, o carvão, essa comida vai ficar comigo. Esse pelo de coelho lá, que vocês viram que eu matei o coelho sem querer, né, pessoal? Apertando o Ctrl também, ele vai de um por um para lá, tá? Apertando o Shift, ele vai tudo, ou metade. Eu acho que metade é Alt. Eu vou deixar essas coisas aqui, que é o meu porrete ali. E as coisas que eu vou precisar para craftar. Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, dessa lista de coisas, vai abrir mais coisas aqui, com certeza, Lau. Seria a minha bancada de criação. Porque a bancada de criação, pessoal, substitui esse C aí, né? Ela começa a ter uma utilidade, vai ficar no lugar daquele C lá, tá? Eu vou criá-la aqui também, se eu tiver materiais. Claro que não, né, Ancoérico? Você deixou toda a sua madeira dentro do... Vou pegar aqui só um pouco de madeira. Deixou toda dentro do baú. Eu vou voltar aqui, adicionar o material. Falta o quê? Falta a pedra. Falta uma pedra lisa, pessoal. Para fazer a pedra lisa, eu vou ter que recorrer aqui à minha antiga workbench, né? A minha workbench simples. E clicar aqui no bloco de pedra. Pronto. Agora eu já posso adicionar ali e ela vai já funcionar. A minha multiferramenta também se inspirou. Acabou. Eu vou pedir para fazer outra, porque eu tenho madeira aqui. Eu já vou selecioná-la aqui no 3. E clicando, ele já constrói para mim a bancada de craftagem, né? Saiu mais um carvãozinho ali, pessoal. Porque o fogo ficou queimando, né? Vamos lá. Vamos construir isso aqui. Porque aqui agora, pessoal, eu tenho que escolher receita. É aquele mesmo, a coisa de craftagem, só que bastante ampliado. Uma coisa que eu quero fazer aqui primeiro é esse cabo de ferramenta, tá? Esse cabo de ferramenta eu acho fundamental para a gente aqui agora. Obviamente, se a gente tiver madeira e pedra, né, pessoal? Porque eu não tenho uma das duas coisas. Vou botar madeira aqui. Eu tenho pedra para caramba. Eu não sei porque ele está reclamando, não. Mas eu acho que era só madeira que estava faltando. É, vamos botar aqui. Vamos lá. Então, eu já estou com a multiferramenta. E já vou fazer o meu cabo aqui de ferramentas. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque daqui a um pouquinho... Não, não é para fazer outro não, queridão. Cancela aí. Pera aí. Criar, cancelar é o F. Aí, ele já devolve todo o material ali que estava na workbench. Olha lá. Olha o que abriu aqui. Quando eu fiz o cabo de ferramenta, pessoal, já abriu para mim aqui o machado frágil e a tocha. Eu quero fazer essas duas coisas aí, porque eu quero explorar a... Não só coletar... Eu preciso de flint. Não tenho flint. Tem flint aí, macaco? Por acaso? Eu troco com você um pedaço de madeira por flint. O que você acha? Vamos lá. Peguei carvão. Troca item. Não tem flint também. Eu vou ter que fazer aqui, pessoal. É só fazer também. É um negócio bobo, Ancueli. Não sei o que está sofrendo tanto. Vamos lá. Já foi lá. Vou pegar minha multi-ferramenta com o 3, que está ali no 3. E vou já pedir para ele fazer. Então, eu já quero fazer tocha também, para a gente poder explorar as cavernas aí. E ver o que tem nas cavernas. E também, com esse machado, vocês vão perceber duas coisas interessantes. Eu vou ganhar maior poder no limite. Você entrar a quantidade de itens que foram feitos consecutivamente na bancada de criação. Ah, legal isso aqui. Selecione uma receita para definir a quantidade. Aperte e segure o mouse. Ah, interessante isso aqui, pessoal. Vamos dar OK aqui. Eu posso simplesmente apertar e segurar. Né? Se eu, obviamente, eu tenho que fazer outro flint. Vamos fazer aqui no C. Aqui, ó. Vou fazer um outro machado aqui para a gente testar. O que está faltando? Está faltando um outro cabo de ferramenta também. Falta F cancelar. Ele vai me devolver ali o flint. Vou apertar espaço novamente. Vou fazer outro cabo de ferramenta aqui, ó. Que eu preciso dos materiais que eu já tenho. Vou clicar para ele fazer. Já fez. E lá, não sei se vocês perceberam. Lá na... Quando eu entro aqui na... Pera, calma. Eu sempre esqueço que o F é o que cancela, pessoal. Já devolveu tudo ali. Ótimo. Toda vez que eu entro aqui, ó. Eu também tenho coisas que aumentam. Pá frágil. Eu tenho uma pá agora. Eu machado para construir. Além da tocha, né? A tocha eu quero construir também. Então, eu posso escolher a receita. Vamos lá. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar esse material. Eu vou precisar... De gravetos. Boa. Vou fazer mais um aqui por segurança. Segurança. Faltou madeira. Por que você guardou sua madeira toda lá, Ancoelic? Explica isso para mim, por favor. Vou pegar essa madeira toda de volta, né, pessoal? Ela está fazendo uma falta danada aqui. Vamos lá. Vou pedir para fazer graveto. Ótimo. Agora eu venho aqui de novo. Posso dar uma bobeira aqui. Porque aqui também faz as mesmas coisas, pessoal. Não preciso ficar saindo do Orkibank para isso, né? Vou pedir aqui a tocha. Eu preciso de um cabo de ferramenta. Que eu tenho, se eu não me engano. Carvão, que não tem aqui. Eu tenho que pegar no inventário e corda. Carvão, eu tenho ali um. Eu tenho que fazer corda, pessoal. Vamos fazer corda. Está faltando capim. Nossa, mas falta tudo também, né? E eu estou aqui morrendo de fome, né? Não sei se vocês estão percebendo. Vou tomar uma vitamina de frutos aqui. É bom que eu abro um espaço no inventário. Para que eu possa pegar aqui esse capim. Para fazer a cordinha marota da qual eu preciso, né? Ah, Yancoeco. É, filho. Boa. Pega esse capim de volta aí. Beleza. A desvantagem é essa, eu acho, pessoal. Se eu fizer aqui, eu não preciso desarmar o que está na workbench, entendeu? Se eu fizer com o C. Isso aí eu acho que é uma vantagem fazer com o C, sim. Vamos lá. 3 é a multiferramenta. Faz aí, por favor. A corda é rapidinho. Não tem espaço no inventário. Ahn... O que eu preciso fazer? Jogar fora aqui, pessoal. A tocha eu vou precisar. O carvão eu vou precisar. Acho que eu vou precisar de tudo aqui. Macaco faz o seguinte. Segura esse machado aqui para mim, rapidão. Por que ele não está aceitando? Vamos lá. Às vezes dá uns bugzinhos. Troca comigo aqui, macaco. Trocar item. Ah, porque ele não tem nada, né? Porque ele não tenha nada. É por isso que ele não... Ele não está... Ele não está aceitando. Ah lá. Pronto. Agora foi. Às vezes vai, às vezes não vai. Barra de espaço, pessoal. Às vezes é assim mesmo, tá? Esse aqui é um jogo demo que eu já falei com vocês. Ele é um pouco mais complicado. Então, eu já posso pegar a corda aqui já. O macaco está gentilmente segurando a minha... O meu machado. Eu vou pegar e fazer uma tocha aqui também, ó. Adicionar material. Pronto. Já adicionei. Falta o quê? Falta um carvão. Que coisa, hein, pessoal? Aí cospe tudo lá para o lado. Isso aqui é ruim. Eu não sei não, hein? Isso pode melhorar. Tomara que melhore, né? Porque um jogo tão bacana merece uma jogabilidade um pouco mais... Um pouco mais aprimorada, né? Mas como provavelmente eles já vão estar fazendo. Já estão pensando nisso, tá, pessoal? Porque eles fizeram esse demo aí. O beta. Exatamente. Para tirar esses problemas aí, né? Esses pequenos problemas que acontecem no desenvolvimento do jogo, né? Vou pegar a tocha também. Já equipei ela aqui. Agora eu vou devolver aqui para o nosso baú. Algumas coisas que eu peguei e não preciso mais delas. Vamos ver se... Ah... Alt também vai em um. Ctrl vai em um. Shift vai em tudo. Eu não sei direito como que põe metade do inventário. Mas aí, isso a gente descobre. Vou guardar uma multi-ferramenta aqui. Vou ficar com outra. Vou guardar... Vamos ver se apertando e segurando, pessoal. Também não. Também não. Também não. Também não. Isso é... Ah! E botão direito, viu, pessoal? Vai metade para lá. Vai metade das coisas para lá. Mas, na verdade, pode ir tudo, se eu não me engano. Vamos botar tudo para lá. Eu acredito que não vai precisar disso aqui agora, não. Vamos passar essa tocha para cá. Passar esse graveto lá para o baú também. Importante a gente ter comida, né? E nós estamos sem nada aqui. Então, eu vou recuperar essa minha berry que está aqui. Essa minha carninha marota. É... O pedaço de carne... A carne dura deve ser cozida antes de consumir. Eu posso comer também as asas de morcego. Olha que interessante. Vamos aqui na... Na... Claro, né? Claro, né? Botão direito, por favor. Aí, beleza. Já vou aprendendo as coisas, pessoal. Devagar, já vou aprendendo, né? Vamos escolher a receita aqui. Olha, já abriu mais duas receitas ali porque eu fiz a vitamina de frutas, né? Aqui eu não vou ter berry o suficiente para fazer uma outra vitamina. Mas eu tenho carne para fazer o kabab, né? Aqui eu escolho, pessoal, a quantidade de itens que eu vou fazer, ó. Espera, não. Eu posso fazer já dois aqui de uma vez. Vamos ver se ele vai dar certo. É para a multiferramenta. Deu certo, sim. Já vai fazer dois de uma vez, tá? Ó, alguma coisa aconteceu aqui. O que é isso? O mundo foi... Ah, o mundo foi reabastecido. Quer dizer que as coisas... Eu acho que as coisas cresceram novamente. Interessante isso, pessoal. Muito interessante. O mundo foi reabastecido. Legal, legal. É bom que ele avisa, né? Para a gente. Pelo menos eu acho que é isso que eles estão falando ali. Agora, vocês viram que só deu um kabab em vez de dois, pessoal? Isso aqui eu não entendi. Apesar de eu ter asinhas... Asinhas crocantes. Eu posso fazer com asas de morcego. Mas para isso eu preciso de palmeiras. Folha de palmeira. Vamos lá. Vamos pegar metade aqui. Vamos jogar para cá para a gente fazer as asinhas crocantes de morcegos. E apesar de eu ter escolhido aqui, por exemplo, quatro. Será que vai dar? Aparentemente deu, né? Mas vamos ver quantas que ele vai fazer. Está quatro X ali, ó. Eu tenho quatro asas. Dezenove folhas de palmeira, né? Ah, deu para três só. Na verdade, fez um só. Eu estou sem espaço no inventário. E pegou realmente. Ah, ela fica aqui, ó. Porque caso eu mande o macaco fazer... Quer ver uma coisa, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Macaco, faz o seguinte. Troca aqui comigo, cara. Pega esse. Tem um negócio aqui para baixo, pessoal? Não. Tem uma coisa aqui, ó. O que é isso aqui? Olha... Tem uns suprimentos a mais aqui nesse baúzinho, ó. Pera. É... Recomeçar... Calma. Ah, esse aqui é para eu fazer, pessoal. Peraí. Esse baú aqui... Ele ficou para eu fazer aqui. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é, ó. Estranho, né? Posso dar esse dash também, pessoal? Eu estava esquecendo. Eu estava clicando no botão direito. Eu vou... Já troquei com o macaco? Já troquei com o macaco. Então, eu vou pedir atenção do macaco com o quê aqui. E pedir para o macaco fazer o seguinte. Clicar nele. Aprende a fazer isso aqui, queridão. Quer ver? Não, pera. Calma. Calma. Calma, macaco. Vamos pegar uma multiferramenta também, senão eu não consigo. Primeira coisa, eu vou devolver essas berries para lá. Vou pegar isso aqui. Aí, o macaco está prestando atenção lá. Ele tem um timer, está vendo, pessoal? Tem um cooldown aqui para ele aprender. Então, eu vou aqui adicionar e vou pedir para ele fazer. Ele está tentando adicionar coisas, ó. Adicionou coisa lá, ó. Foi o que... Ah, tutorial do macaco concluído. Ele está tentando adicionar coisas ali, pessoal. Eu devia ter só marcado para ele já fazer, sabe? Vamos fazer, macaco. Vamos fazer. Como assim? Ah, está faltando asa de morcego. Eu não tenho aqui. Já está pronto aqui também, pessoal. Depois eu mostro isso para vocês. Por exemplo, as coisas de... Dessa muralha aqui, ó. Foi todo o macaco que fez. Eu mostrei... Abasteci a muralha. Não dá para ele fazer tudo, né? Abasteci a muralha. Depois fui lá e falei com ele assim, ó. Constrói para mim. Ele pegou e construiu tudo sozinho, sabe? É bem legal isso. Vamos ver o que ele está me chamando a atenção aqui. Esperar para aqui. Vamos lá, rapaz. Só me segue. Só me segue por enquanto. Só me segue que já está tudo bem. Vamos ver o que é aquilo ali, pessoal? Isso aqui que me intrigou. Ficou um baú perdido ali. Tem uma... Uma garrafa aqui, ó. É o mapa do tesouro. Já apareceu mais um tesouro. E, inclusive... Vamos abrir o baú do tesouro de uma vez, pessoal? Vamos lá? Vamos abrir. Abriu o baú? Espaço para carregar. Não quero carregar. Eu quero atacar. Aí, ó. Ah, ele... Olha! Ele me deu uma tocha. Me deu um machado, pessoal. Eu estou machado, né? Vamos dar esse machado para o macaco. E ficar com esse que nós ganhamos aqui, ó. Free, né? Não, não é dormir, não, coelho. Eu estou até bom que salva. O que eu posso salvar e dormir, pessoal? Só salvar. Eu vou só salvar nesse momento, tá? Eu vou apertar F aqui. Esse F para cancelar é que me confunde sempre a cabeça, pessoal. Não tem espaço no inventário para variar. Vou aproveitar. Vou comer esse negócio aqui, ó. Beleza. Comi uma asinha de morcego. Uma arotésima. Vou pegar e guardar esse osso aqui. Acabou que até agora nós não saímos daqui, né, pessoal? Nós estamos presos aqui fazendo coisas. E não esquecendo aqui de explorar, né? O que não está ainda? Eu estou apertando o Shift. Às vezes o comando vai desce. Às vezes não, tá, pessoal? Esse aqui é um pouco... Vamos chamar de errático. Tá, já abrimos o baú do tesouro. Já... Isso aqui é que eu estou intrigado. Eu não sei como que destrói isso aqui, talvez. Será que destruindo assim vai? Não, não vai. É que ele não existe aqui. Eu queria saber como... Toda vez eu aperto... Aperto... Esque aqui, pessoal. Eu queria saber como fazer para destruir. O macaco deixou uma pedrinha aqui, ó. Um flintzinho até novo aqui, ó. Vamos pegar essas pedrinhas aqui. E eu quero ir com vocês lá na caverna. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de aprender como usa a tocha. Ah... Tá fácil, né, coelho? Que aperta é igual comer. Vamos ver se a gente acha uma caverna por aqui. Será que tem caverna, pessoal? Vamos ver. Eu sei que a caverna do jogo é um pouco escondida, assim. Ela não é um negócio muito... Muito visível, não, sabe? Vou selecionar um aqui, pessoal. Para quebrar essa pedra. Aí, beleza. E se eu ficar na proximidade, assim, apertando barra de espaço, ele vai coletando, tá, pessoal? Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos andar aqui para um lado que a gente não foi na ilha ainda. Vamos ver isso para cá. A gente tem que destruir essas coisas aqui também. Quer ver uma coisa, pessoal? Como é rápido... Como é rápido com o machado... Olha só. Eu pedi para o macaco aprender. Eu jogo uma banana para ele ali. Apesar de não ter banana no jogo. Dou uma machadada aqui, ó. Olha só como é rápido. Aquela árvore difícil, ó. De derrubar. Quer ver? Com o machado, ela é bem rápido. Duas pancadas, ela derruba. Inclusive, ela derruba um... Ele já vai destruindo um tanto de coisa ali. Que ele acertou. Eu acertei arbusto também, pessoal. Então, ele vai pegando geral, ó. Ele é danado esse macaco. Ele não perdoa nada. Olha lá, pessoal. E é Barry. E é tudo que ele vê pela frente. O bichinho é voraz. Haja barra de espaço para coletar tudo aqui. Eu vou pedir para ele parar já. Já chega, macaco. Para. Só me segue. Depois a gente pega essas paradas aqui. Eu só queria passar por lá de cá. Beleza. Não tem como passar aqui. Tem como passar por aqui. Tem como passar por aqui. Tem como aqui. Tá vendo, pessoal? O mapa, ele tampa um pouco. Eu achei que o mapa tampa um pouco, sabe? Por isso que é difícil saber por onde passar. Aqui é uma área completamente nova. Nós estamos explorando. Aí, ó. Beleza. Olha só. Novo bioma aqui, pessoal. Que bacana, hein? Estou vendo gritos de morcegos. Ó, um outro macaco. Aí eu tenho que dar isso aqui para ele. Essa tigela de coisas ali. Se eu tivesse uma, eu posso voltar aqui depois e pegá-lo, tá? Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Aqui não tem nada. Vamos correr aqui para cima. Obviamente, a caverna vai estar perto das montanhas. Ó, tudo de coelho, ó. Perto das montanhas, né, pessoal? É o que eu imagino. Eu imagino, inclusive, que eu vá ver uma indicação mais óbvia, assim, mais clara do que é uma caverna, né? Não, não, não. O coelho desesperado aqui, pessoal. Pode até matá-lo, se for o caso. Já vou cortando aqui. Os coelhos realmente são muito... Ó, ali, ó. Claro, né, coelho? Pô. Será que isso aqui é uma caverna, coelho? Importante que tem esses ossos. Na frente tem uma coisinha vermelha aqui. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Tem um tipo uma bandeirinha vermelha que eu percebi aqui, ó. Então eu vou equipar a minha tocha, que é importante, e vou entrar aqui, pessoal. Já vem morcego e eu já não tô sabendo nada que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Eu já não sei nada. Tô sem o club, tô sem a tocha, tô sem tudo. Já vou morrendo aqui, pessoal. E já vou matando morcego. E já vou na pancada. Isso, ó. Boa, coelho. Que você foi valente agora, cara. Gostei, gostei, coelho. Gostei. Você é um cara muito destemido. Agora, um detalhezinho importante, pessoal. Isso aqui é bem importante. Se eu tenho um aqui com a tocha, eu não posso... Ó, asinha de morcego sobrando aqui dentro, ó. Meu macaco tá junto comigo. E eu não tenho como atacar. Eu teria que desequipar e pegar uma outra coisa, ó. Tá vendo? Inclusive, eu posso fazer um takap daquele aqui, que vai ser... Mas eu não vou ter inventário, né, pessoal? Pera. Calma, coelho aqui. Calma. Vamos ligar a tocha. Vamos lá. Olha, a caverna é bem interessante, hein? Tem materiais. Ah, tem uma outra porta ali, ó. Provavelmente, aquilo ali é uma porta. Vamos pra cá. A gente vai ver. Ó, bastante ossos, ó. Já sei. Aqui, outra porta. E essa aqui foi a porta de onde eu vim. Muito bem. Tem a bandeirinha vermelha lá. Legal, pessoal. Legal porque aqui eu tenho agora uns outros lugares pra explorar. E até serve pra mim, se eu não me engano, de atalho pra passagens da ilha. Vamos tentar sair por aqui e ver o que acontece? Olha. Ai, ai, ai. É morcego. Ai, morcego. Ai, morcego, pessoal. Ai, morcego, pessoal. Ai, morcego, pessoal. Ai, morcego, pessoal. Ai, ai, ai. Esses morcegos são bastante dos xexelentos, hein? É só clicar aqui em qualquer lugar que ele come, tá, pessoal? Comi tudo ali pra encher a minha vida. Encher minha estamina e vida e tal e fome. Vou pegar essas paradas todas aqui pra ver, tá? Que eu tô aqui mesmo. Outra coisa que eu percebi, pessoal, que os itens de inventário vão até o 99 só, tá? Olha, pessoal. Onde será que eu tô aqui na ilha? Eita, caramba. Ah, mais um tesouro, pessoal. Que beleza. Espaço para... Olha. O que é isso aqui? Totem de gato. Um totem de gato de madeira pra decoração. Pode ser vendido. Vendido onde? Registro diário. Tem um registro diário aqui que eu vou lá pra minha lore, minha história. Inclusive, tem muito tempo que a gente não... Isso aqui eu quero também, pessoal. Pera, vou dropar alguma coisa aqui. Pera aí. É, eu vou botar essas flores ali dentro. Largar a flor lá. O shift podia funcionar. Eu vou pegar isso aqui pra mim, ó. Ó, claro. Claro, ESC fecha. Beleza, vamos no tab aqui. Olha onde é que eu tô no mapa, pessoal. Saí aqui em cima no mapa, ó. Eu vou ter que voltar pela caverna lá pra eu ter que voltar pra casa. Porque, realmente, nós estamos longe, né? Aqui foi aquele que eu... Os tutoriais que eu já cumpria dos macacos, ó. Eu já consegui fazer. Veleje para a ave nova. Olha. Tem velejar aqui. Aqui são os mapas do tesouro. As coisas do... Os... Os coisas do macaco. O mapa tá aqui. Aqui é a história. Eu ganhei mais um aqui, ó. Encontrei um grande objeto metálico que tinha equivalente a largura do cerinho, provavelmente. Depois a gente lê isso aqui, pessoal. Eu tô entusiasmado agora pra pegar esse negócio e voltar. Agora, eu posso simplesmente pegar esse baú aqui. Eu não preciso carregar esse baú pesado desse tanto. Eu posso simplesmente quebrar aqui, ó. Olha, eu ganho dinheiro. E ganho... Pedras... 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 Pedras. Mais dinheiro ali. Eu tenho umas coisas legais aqui, ó. Olha, me dá madeira e corda. Legal. Não, eu não quero entrar no inventário. Eu quero pegar esse negócio que tá aqui. Não tem espaço no inventário, né, coelho? Pra variar, você não tem espaço. Vamos dropar esse negócio aqui, né, pessoal? Tá bem desnecessário ele aqui. Ah, é uma outra multiferramenta, macaco. É... Faz o seguinte. Troca de ferramenta comigo. Se bem que você tá com o machado, né? Não, pode ficar com o machado. Eu não quero essa outra multiferramenta, não. Ser um botão de ativar e desativar é bem interessante. Tem o carne crua. Tem muitas berries. Bastante berries, inclusive, por aqui. Olha só, pessoal. Realmente tem muita coisa pra explorar nesse jogo que a gente desconhece, né? É... Se eu tentar passar por aqui, eu vou ter que dar a volta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar dentro da... Olha, eu posso fazer a marcação, né? Aquela marcação que eles falaram. Clicando. Legal, legal. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar por dentro da caverna, pessoal. Que é... Aparentemente é um atalho, né? E vou guardar mais coisas no baú. A bandeirinha vermelha tá aqui com o... A caveirinha, né? Só por onde eu passo aqui. O mapa é um pouco alto. Realmente é alto esse mapa. Deixa a gente perdido com facilidade. Eu vou quebrar isso aqui, ó. Aí fica mais fácil. A gente adentrar aí a caverna. Maligna, malévola e xixi lenta, né? Eu tô com a... Ah, minha tocha pode ficar acesa e eu simplesmente pegar outro item, tá, pessoal? Só deixar a tocha acesa e não apagar. O que que tem aqui? Parece que eu não vou pegar seixo. Não, não quero seixo. Seixo eu tenho muito. Boa, pessoal. Sensacional. Exploramos aí uma caverna. Vamos dar mais uma olhada o que que tem por aqui. Olha, tem uma paradona grande aqui, ó. O que que é isso? Corta, pica. Ah, é porque é uma chata que tá selecionada. Não dá pra fazer nada, parece, por aqui. Talvez clicando. Olha, me dá coisa cortada. Pedra lisa. Aqui. Não, não dá pra eu atacar. Isso aqui, esses spikes também, não. Tem uma outra praia aqui do lado de cá. É bastante interessante, ó. Legal, pessoal. O jogo é realmente... Olha, tem outra parada aqui. Uma coisa de madeira. Opa! Opa, 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 opa. Opa, goblins. Goblins. Sai fora. Sai fora. Ai, Jesus Cristo. O que que esse goblin tava fazendo ali? Aqui deu marcar que eu tenho que dar comida pra ele, pessoal. Olha aqui, um goblin mesmo, ó. E eles tem, parece, que uma aldeia aqui. Uma coisa grande, ó. Tem mais ali, ó. Vitória. Olha o que eu achei aqui. Ou seja, ele deve sair entrar sem entender. Ah, olha, rapaz. Aquela loja. Estranho, misterioso. Misterioso. Ah, tá. Tá, eu posso comprar coisas na loja. Lembra? Olha o estranho e misterioso aqui, ó. Ei, estranho e misterioso. Tudo bem? Mas aquele goblin vai atrapalhar o nosso rolê, pessoal. Sai fora, goblin. Não, não bate no meu macaco. Não bate no meu macaco. Sai. Vou matar você, cara. Eu agora fiquei bravo com você aqui. Agora você bateu no meu macaco. Ninguém mexe com o meu macaco assim, não, cara. Sai fora. Ninguém bate no meu macaco assim, não, velho. Pode parar. Pode parar, mano. Pode parar. Você bateu no meu macaco. Não tá com nada, não, velho. Ou é só a sentença de morte. Anco Eric ou o Valentão, né? Até parece, né? Olha, eles têm uma aldeia ali mesmo, pessoal. Eu não vou lá agora, não. Vou conversar com esse cara aqui primeiro pra gente encerrar o vídeo. Que já deve estar gigante. Uma loja misteriosa. O rapaz falou comigo lá. Eu nem sei mais o que ele falou, mas tudo bem, né? Eu posso comprar a recompensa. Corda, se eu der uma luneta. Três cordas. Recompensa. Ah, uma luneta. Beleza. Aí fez sentido. Se eu der três cordas pra ele, eu ganho uma luneta. É um excelente negócio, pessoal. Eu achei um excelente negócio. Eu vou dropar isso aqui. Vou fazer umas cordas. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Boa. Vamos lá. Será que eu consigo aqui? Luneta. Revela. Como que eu faço? Botão esquerdo. Para mover. É para mover tudo. Para mover o que, pessoal? Para mover assim, né? Direção. Nessa direção. Fechar. Eu queria trocar aqui. Eu tenho três cordas, rapaz. Tarefa. Três cordas. Ah, eu tenho que talvez dar pra ele essas cordas, né? Vamos lá. Pera aí. Vamos tentar aqui uma outra coisa. Como que faz pra comprar? A loja é fechada. Tá, ok. Verdadeira. Unidade de Deus. Desenvolvível. Desenvolvível. Não, papapá. Provável. Quero três delas. Está bem? Está bem. Três. Ok. Eu tenho três cordas. Ah, pessoal. Tem que clicar no item. Aí. Beleza. Pegando recompensa. Recompensa do baú. Dois extremos misteriosos. Ah, tá. Vai até lá para resgatá-la. Está vendo? Fica num baú. Preso num balão. Pera aí. A recompensa foi guardada em segurança no baú de recompensas. Preso no balão. Certo? Do estranho misterioso. Vai até lá para resgatá-la. Vamos lá. É aqui. Lateral. Esse baú aqui. A tarefa cumprida. Eu tenho esses coisas aqui que eu posso trocar com ele também, pessoal. Tem outras coisas aqui que eu posso vender e trocar. Mas não é o caso agora. Vamos aqui lá na lateral, nesse baú aqui, vai pegar a recompensa. Muito bem. Ficando de olho. Seleciona a luneta. Seguir a patch. Vamos lá. Estou esquecido. Vai mirar com a Ares. Solte o botão. Na parte do mundo escolhido. Será revelada. Olha que interessante. Pode até descobrir uma nova ilha. Opa. Rapaz. Aí eu vi vantagem. Vamos lá. Vamos sair aqui e vamos experimentar na coisa do Goblin. Essa luneta é meio horrorosa, né? Não consigo ver adiante. Talvez que eu esteja num lugar meio... Você achou... Olha. Caçando criptas. Achei uma cripta. A cripta do labirinto, lugares... Ah, são as danjas. No final do labirinto tem um item que ajudará a escapar da ilha. Rapaz, o jogo já vai ficando gigantesco. E nós vamos ficar por aqui, pessoal. Para ver o que vai acontecer aqui nessa cripta no próximo episódio. Um joguinho bacana, viu? Ele realmente faz com que a gente tenha curiosidade e queira jogar cada vez mais, pessoal. Então nós vamos ficar por aqui. Que hoje foram muitas aventuras, muitas descobertas. Eu consegui mostrar muita coisa que eu aprendi do jogo para vocês. E vamos ver quando alunçar o final, o jogo final, né? Eu estou curioso para isso, pessoal. Se agora já está assim, imagina quando eu lançar o jogo final, não é isso? Então é isso aí. Agradeço muito a atenção de vocês. A compreensão de vocês. A paciência com o Anko Erick. E peço mais uma vez aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixe o joinha. Deixe o like aí que fortalece demais o canal. E ajuda muito. E a gente está aqui num esforço para fazer esse canal retomar o crescimento. E fazer essa comunidade mais unida do que nunca. Ok, pessoal? Então é isso aí. Fiquem bem. E um abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, tchau.